És pra mim Quero ir mais além de onde eu possa chegar E te mostrar Que eu valer O tempo esperado pra poder te amar Te sentir Devolver meus sonhos fazendo meu corpo mudar Tá melhor Me dando a certeza de viver feliz Hoje eu tenho de você tudo o que eu sempre quis Pra mim Afinal Eu só quero dizer Que o teu amor me faz delirar Teu olhar vejo um brilho de prazer em me encontrar E quando isso acontecer Me entregasse somente seu Como a noite flua Nossos corpos iria sentir É só deixar olá As nossas juras Desse lindo amor Eu só quero dizer Eu só quero dizer Eu só quero dizer És pra mim Como um sonho que se reluz Um mar de paz A mais bela canção de amor Com você Com você Quero ir mais além De onde eu possa chegar E te mostrar Que eu valer O tempo esperado O tempo esperado pra poder te amar Te sentir Te sentir Te envolver em meus sonhos Fazendo meu mundo mudar Pra melhor Pra melhor E dando a certeza de viver feliz Hoje eu tenho de você tudo o que eu sempre quis Pra mim Afinal Eu só quero dizer Que o teu amor Que o teu amor me faz delirar Teu olhar vejo um brilho de Prazer em me encontrar E quando isso acontecer Me entregasse somente seu Como a noite flua Nossos corpos iria sentir É só deixar olá As nossas juras As nossas juras Desse lindo amor As nossas juras Desse lindo amor As nossas juras 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 D ... Asns ...